Se você gosta de histórias com toque de fantasia e gosta de K-dramas que fazem o coração acelerar com um bom romance, esse é um prato cheio. K-drama Enquanto Você Dormia é um daqueles dramas que mistura fantasia, suspense e claro, muito romance. Prepare-se para um resumo bem descontraído, mas recheado de detalhes para você mergulhar de cabeça nessa história. Enquanto Você Dormia foi lançado em 2017 e tem 32 episódios de aproximadamente 30 minutos cada. Esse é outro exemplo de K-drama que adota um formato mais dinâmico com episódios curtos, o que facilita maratonar sem perceber o tempo passar. A história de Enquanto Você Dormia gira em torno de Nan Hongjo, interpretado pela Suzy, e Jung Hye-chan, interpretado por Lee Jong-soo. Dois personagens que tem o poder de ver o futuro através de seus sonhos. E não são sonhos quaisquer, são premonições de eventos trágicos e perigosos. O drama é basicamente uma mistura de fantasia, suspense jurídico e romance, com um trio tentando evitar que essas tragédias previstas nos sonhos realmente aconteçam. A princípio, Han-ju é a única que tem essas visões perturbadoras, mas com o tempo, J-chan, um promotor de justiça, e Han-utei, que interpretado por Jung Hye-in, um policial, também desenvolvem essas habilidades. Juntos, eles formam uma espécie de clube dos sonhos, onde se unem para tentar mudar o futuro e salvar vidas. Agora vamos entrar nos detalhes dos nossos queridos protagonistas. Nan Hongjo é uma jornalista em busca de justiça, mas vive atormentada pelos sonhos que prevêm tragédias. Ela tem um forte senso de responsabilidade, o que a faz tentar, a qualquer custo, impedir que suas visões se tornem realidade. Suzy faz um trabalho sólido no papel de Han-ju, entregando uma personagem determinada, mas também vulnerável, que tenta equilibrar o peso dos sonhos e sua vida pessoal. Sung Jae-chan, Lee Jong-suk, é um promotor novato que a princípio parece um pouco distante e inexperiente, mas é uma pessoa com forte senso de justiça. Ele também começa a ter sonhos premonitórios e logo percebe que está conectado a Han-ju e ao policial U-tei. Lee Jong-suk traz seu charme habitual, com uma performance que equilibra perfeitamente momentos cômicos e dramáticos. A química entre Jae-chan e Han-ju é um dos pontos altos do drama, com certeza. Han-ju U-tei, Jung Jae-in, é um policial justo e ético, que também se junta ao clube dos sonhos. Ele é o típico bom rapaz, mas carrega uma paixão secreta por Han-ju, é claro, criando uma leve tensão romântica no triângulo amoroso. Wan-tei é um personagem extremamente carismático e Jung Jae-in, com seu sorriso e carisma, conquistou o público com facilidade. A química entre Lee Jong-suk e Suzy é um dos maiores atrativos do drama. Desde os primeiros episódios, há uma conexão forte entre seus personagens. O romance é doce, divertido e bastante genuíno, sem aquelas longas hesitações que às vezes vemos em key dramas. Os momentos mais clichês são equilibrados com cenas emocionantes e cheias de tensão, especialmente quando os dois trabalham juntos para mudar o destino. Eles formam um casal que você torce o tempo todo e a evolução do relacionamento ao longo da trama é bem convincente. Além disso, a relação entre Jung e He-in e os outros dois também é bem construída. O triângulo amoroso é leve, sem aquela sensação pesada de competição, e há muita amizade e respeito entre eles. Wan-tei se reguizina de maneira madura e continua sendo um amigo leal, o que é refrescante de assistir. Agora vamos falar de alguns personagens secundários que dão cor à trama. Lee Jong-bun, interpretado por Lee Sang-ho. Ele é o vilão do drama, um advogado de defesa corrupto, que manipula a lei para proteger os culpados. Lee Jong-bun tem uma conexão com o passado de Jae-chan, o que o coloca em rota de colisão com o trio dos sonhos. Ele é aquele típico antagonista que faz você torcer contra, mas também dá uma profundidade maior à trama jurídica do drama. Shin-hye-min, interpretado por Kusun-hi. Ela é uma promotora, colega de Jae-chan, e também serve como uma espécie de interesse amoroso secundário para ele no início. Mas seu papel é mais centrado nas investigações do que em desenvolver um romance. A família de Hong-ju e He-in. A mãe de Hong-ju, Yeo Mo-su, traz um toque de humor e leveza à trama, com sua preocupação excessiva com a filha. Já o irmão mais novo de Jae-chan, Jong-sung-un, adiciona momentos de alívio cômico e frustração de irmão mais novo, criando um contraste interessante com o clima mais sério do drama. Enquanto Você Dormia, foi um sucesso entre os fãs de K-dramas. A combinação de romance, mistério e fantasia prendeu a atenção do público. A química entre Suzy e Jong-suk foi muito elogiada. Além disso, a presença de Jong-hee-in, que estava começando a despontar como um queridinho dos fãs, só acrescentou a popularidade da série. A trama jurídica, misturada com as premonições e toque sobrenatural, ofereceu algo diferente do típico romance coreano. No entanto, alguns críticos mencionaram que o drama poderia ter explorado mais o lado jurídico e dado um pouco mais de profundidade aos casos legais apresentados. Mas de forma geral, a série foi bem recebida, especialmente por aqueles que gostam de um queridrama que mistura diversos gêneros. Enquanto você dormia, não é baseado em nenhuma obra existente, como muitos queridramas adaptados de webtoons ou livros. Enquanto você dormia, não é baseado em nenhuma obra existente, como muitos queridramas adaptados de webtoons ou livros. Ele é um trabalho original, escrito por Park Ri-ryon, uma roteirista bastante renomeada no universo dos queridramas. Curiosamente, Park Ri-ryon também escreveu dramas como I Higgy O Voice e Pinocchio, ambos estrelados por Lys Jansu. Essa parceria já se provou de sucesso antes, então os fãs já sabiam que poderiam esperar uma história emocionante e envolvente. O drama explora temas como destino, justiça, ética e o poder das decisões. Ele nos faz refletir sobre o papel de nossas escolhas em moldar o futuro e o conceito de inevitabilidade dos eventos. Os sonhos premonitórios são uma metáfora interessante para o medo e a ansiedade que sentimos em relação ao futuro. Além disso, o drama também toca em temas como corrupção no sistema judiciário e como a busca pela verdade pode ser desafiadora, mas necessária. Suzy e Lee Jong-suk são dois dos atores mais populares da Coreia, então o elenco já gerou uma grande expectativa antes mesmo do drama Yeo-wa. Enquanto Você Dormia é uma mistura perfeita de romance, fantasia e drama jurídico, com personagens carismáticos, uma trama envolvente e mistérios que mantêm o público curioso. Ele se destaca como um dos queidramas mais interessantes de 2017. A química entre o elenco principal, especialmente Suzy e Lee Jong-suk, é inevitável e o equilíbrio entre o romance e os aspectos jurídicos torna a série dinâmica e emocionante. Se você gosta de histórias com um toque de fantasia e gosta de queidramas que fazem o coração acelerar com um bom romance, esse é um prato cheio. Anjão!